Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Vai produz, nóis canta, nóis faz tudo Então pega a visão, pega a visão Hitman, hitman Se transforma quando vê Os amigos da firma presente no baile Ela se joga, se revela Querendo dar buceta mais tarde Antes disso acontecer Vamos fazer uma coisinha Presta atenção, presta atenção Então pega a visão, novinha Desce, tchaca, sobe, tchaca Tá liberada a putaria Vai fazendo o que eu tô mandando Dando pala da calcinha Desce, tchaca, sobe, tchaca Tá liberada a putaria Vai fazendo o que eu tô mandando Dando pala da calcinha Desce, tchaca, sobe, tchaca Vai fazendo o que eu tô mandando Dando pala da calcinha Quando eu mandar subir tu sobe Quando eu mandar descer tu desce Vai, sobe, desce, aquece, perigrete Sobe, desce, aquece, perigrete Vai, sobe, desce, aquece, pirigate Quando manda subir, tu sobe Quando manda descer, tu desce Vai, sobe, desce, aquece, pirigate Fazer o que? Veio que tipo a mim Fingi ser benção, fiz acreditar Quando fui ver, já tava mentindo Tava falando até te amar, vida Acho que tô te amando Acho que tô te amando Acho que tô te amando Tô amando você, seu teu vida Acho que tô te amando Acho que tô te amando Tô amando você, seu teu vida Acho que tô te amando Quero de logo, balado Acho que tô te amando Acho que tô te amado, acho que tô te amado Tô amado, vou ser acertado